A taxa de juros seja reduzida agora em maio, na reunião do Banco Central, Comitê de Política Monetária. Na Auschwitz, nós apostamos meio ponto percentual de queda, levando a taxa a 3,25% ao ano. Eu acho que começa a chegar numa zona que a taxa de juros não deve cair muito mais que isso, porque o Banco Central já fez grandes estímulos por meio de liquidez, por meio de diversas medidas adotadas. Então, começa a ficar um pouco estreito o limite que ele tem para a redução de taxa de juros. E até porque a eficiência de uma queda da taxa de juros na economia agora acaba não sendo muito positiva, no sentido de que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão da saúde pública do que, de fato, com o consumo em si. Ou seja, toda a preocupação agora é de uma poupança, de uma redução de despesas, de gastos, para depois que passar esse problema de saúde pública, a economia voltar a se recuperar e sim as famílias voltarem a consumir. Tem espaço para cair, sim, a taxa de inflação, como você disse, está num nível muito favorável para o controle dela, não só no momento presente, ou seja, 2020, mas também para 2021. Tem um cenário muito propício para a queda da taxa de juros. Isso é importante, a inflação sob controle, porque a gente sabe que neste momento de dificuldade econômica, com vários cortes de renda, de salários e também de desemprego, é importante que a inflação fique num patamar baixo para manter o poder de compra, principalmente das pessoas que têm uma renda menor para o consumo.